Quando eu falo que eu te amo é claro que eu te quero Quando eu falo que eu te quero é claro que eu te amo Só falo a verdade, baby, eu sou sincero E se tu acredita em mim, então só vão Tu me mostrou que a vida não é prêmio de novela Mas se fosse, seríamos o casal do ano E tu no Havaí jantar a luz de velas Então comendo um dog lá no seu fulano Confia em mim, eu sei que eu sou a metade certa E você tá afim, confia em mim Eu sei que eu não quero ensinar Mas o teu olhar falou que sim Eu sei em quem precisa acreditar Tá favorável a gente se beijar E esse beijo seu não vou roubar Se eu roubei teu coração Então me dá o que é meu Hoje eu só quero um beijo seu que já valeu Se eu roubei teu coração Pra me dá o que é meu Hoje eu só quero um beijo seu que já valeu Valeu a pena 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 Lá manda pra Vai Quando falo que te amo, é claro que eu te quero Quando falo que te quero, é claro que eu te amo Só falo a verdade, baby, eu sou sincera Se tu acredita em mim, então só vamos Tu me mostrou que a vida não é um prêmio de novela Mas se fosse, seríamos o casal do ano Eu e tu no Havaí, jantar à luz de velas Ou então comendo um dog lá no seu fulano Confie em mim, sei que sua metade cede e você tá afim Confie em mim, eu sei que a boca disse não Mas o seu olhar me falou que sim Eu sei em quem preciso acreditar Tá favorável a gente se beijar Mas esse beijo seu não vou roubar Se eu roubei teu coração Então me dá o que é meu Hoje eu só quero um beijo seu E já valeu Se eu roubei teu coração Então me dá o que é meu Hoje eu só quero um beijo seu E já valeu Se eu roubei teu coração Então me dá o que é meu Hoje eu só quero um beijo seu E já valeu Se eu roubei teu coração Então me dá o que é meu Se eu roubei teu coração Então me dá o que é meu Hoje eu só quero um beijo seu E já valeu Valeu a pena 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 Eu tô ligado que valeu a pena E agora eu só quero um beijo seu E já valeu a pena